Ele está correndo na direita, ele bate e faz esse bug whip aqui. Por que ele faz esse bug whip? Vamos dar uma olhadinha no bug whip dele. Então, ele faz esse bug whip porque ele está correndo muito e ele não consegue, nessa bola que está correndo muito, ele não consegue bater e virar o corpo para frente. Porque a bola está muito longa, ele está batendo e continuando para o lado. Então, ele faz o bug whip para quê? Para não precisar fazer essa rotação de ombro. Diminuir essa rotação de ombro fica mais fácil para ele conseguir bater na bola. Então, toda vez que uma bola vem muito longa na direita, pode reparar que os profissionais usam, como o próprio Nadal mesmo, eles vêm na bola aqui, batem no bug whip e vêm para cá. Porque é a maneira mais fácil do que você ter que chegar melhor e virar. Você não consegue uma bola correndo, bater e virar. Você ir numa bola na corrida, o que você vai fazer? Você vai bater e continuar correndo. Depois você vira e volta. A preocupação primeira qual que é? Correr e chegar na bola. Como ele está com muita velocidade, ele não consegue bater e voltar. Então, ele usa o bug whip.